Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente já trouxe várias vezes aqui na Central notícias falando do estado atual da Activision Blizzard. Essa empresa que é uma junção de duas empresas que trabalham juntamente, mas de certa forma separadas, parece que estão passando por um problema difícil. Ambas estão com poucos games anunciados, os games que já foram lançados estão tendo problemas, eles estão decaindo, estão morrendo, suas franquias estão sofrendo problemas de microtransação, e agora parece que a situação está ficando tão problemática que após aquele evento de mais de 700 demissões na Activision Blizzard, agora a empresa também anunciou que não vai estar participando da E3 desse ano, bem como da Gamescom 2019. É, a situação não parece boa para a Activision Blizzard, e agora eu e o White nós vamos comentar sobre essa situação. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e vamos explicar, né, essa história da Activision Blizzard, e cara, não dá para negar que a empresa está indo de mal a pior, né, agora nem para evento eles estão conseguindo participar. É, e como você falou, né, são duas empresas unidas, porém trabalhando separadas, né, cada um tem os seus jogos e tal, e eu diria que a Blizzard anda um pouco pior, na verdade bem pior que a Activision, porque a Activision a gente sabe que é detentora do Coffee Dutty, né, e essa franquia dá muito dinheiro, e eles também tiveram bastante sucesso agora com o Sekiro, né, no início do ano. Então eles deram uma subidinha, porém a lineup da Activision para a E3 está muito escassa, sabe, está, tipo, extremamente baixa, a gente tem o que lá, mês que vem o Crash, que é um remaster do jogo de kart, que apesar de eu estar bem ansioso para jogar, não é um anúncio tão grande assim, né, e a gente tem um COD esse ano, e a gente não sabe mais nada da Activision, tipo, e a Blizzard está no mundo do Bob, né, tipo, está fazendo o que a gente não sabe, está fazendo o jogo mobile, vai lançar agora o Diablo lá do mobile, e eu que, é, vocês não têm celular para jogar não, né, mano, não dá para entender a Blizzard, mas a Activision deu uma salvada no início do ano com o Sekiro, que foi um jogão, aliás, estou devendo a análise para vocês que sai em breve, tá, eu estou no boss final, spoiler, estou no boss final, está quase, gente, mais uns dois meses ao zero. Então, cara, E3 esse ano, sem Sony e sem Activision, tem isso, hein? É, cara, é uma situação complicada para a Activision, a Activision e a Blizzard se juntaram em 2008, e desde então, muita coisa mudou nas duas empresas, né, basicamente, a Activision continua a mesma, mas a Blizzard piorou a sua qualidade, porque a Activision, apesar das duas empresas trabalharem separadamente, elas ainda têm uma questão de economia e administração, que são, né, basicamente administradas pela mesma pessoa. Então, isso tem feito, tem tido resultados em que a Blizzard está tentando monetizar o seu conteúdo cada vez mais, está investindo agora em mercado mobile, né, com a porcaria do Diablo Immortal, enquanto a Activision em si continua investindo cada vez mais pesado em fazer milking de franquias, né, lançar code cada vez mais com mais microtransação, e o resultado está chegando, né, ao ponto que a gente chegou atualmente. A Blizzard e a Activision não tem games para ser lançados esse ano, não tem quase nada de conteúdo, os games que eles têm como serviço estão morrendo, estão sendo criticados, eles tiveram essa demissão em massa, e agora nem para E3 e nem para Gamescom eles vão. Foi divulgado, né, por meio de um vazamento, imagens dos estandes West Hall e South Hall da E3 2019, e você pode perceber que não tem nenhum estande da Activision na E3 desse ano, cara. O que, né, acaba quebrando um padrão, já que todas essas grandes publishers, né, essas grandes desenvolvedoras sempre costumam ter um estande em um dos halls da E3, justamente para poder deixar grandes games desse ano disponibilizados para a galera poder testar, gravar e falar em si sobre isso. Vale lembrar também que, como esse ano a Sony não vai estar presente na E3 esse ano, isso também pode ter tido um impacto na Activision, já que a Activision sempre foi muito ligada, sempre foi muito próxima da Sony em questão de eventos. Então, você pode ver que nos últimos anos a Activision sempre fez grandes anúncios de games durante as conferências da Sony da E3. Agora, com a Sony não participando, talvez eles tenham algum problema, talvez a gente podia esperar que os games da Activision estariam aparecendo na sessão da Sony, mas como ela não está, fica mais complicado. A questão é que isso vai ter um impacto ainda maior na indústria, porque, como eu falei, a gente acabou de passar por uma sessão de demissões de mais de 700 funcionários da Activision Blizzard. Eles estão com um monte de problemas de microtransação, seus games como serviço estão decaindo, e eles ainda não mantêm a sua presença na E3. Isso junto com o fato de que eles não têm games fortes anunciados para 2019 e 2020, deixa a companhia numa situação horrível, né? Porque a gente vai ficar refém dessa E3, refém dos anúncios que a Activision fazer na E3 esse ano. E assim, se ela de fato não ter nem algum game anunciado na conferência desse ano, o que vai acontecer, cara? A gente não vai ter nada da Activision mais em 2019, depois do Secure e depois do Crash, cara? É isso mesmo? Cara, quando você estava falando aí sobre a parceria dela com a Sony, né? E que recentemente ela vem trazendo os jogos... É sempre assim, né? A Activision lança o Coffee Dirt na conferência da Sony e o Battlefield na Microsoft, né? Ano passado, se você pegar aí no histórico, em 2018, na conferência da Microsoft, foi uma grande surpresa a From Software mostrar o Sekiro, que a Activision é publisher, né? Está divulgando o jogo. Apareceu na Microsoft. Sim. Então tem alguns rumores que possivelmente o novo COD de 2019, que estão dizendo que é o Modern Warfare 4, seria anunciado na conferência da Microsoft. Mas eu acho que não vai acontecer. Sim. Porque se eles estão tirando stand, se fosse anunciado na Microsoft, no mínimo eles iam colocar um standzinho do COD lá, tá ligado? Uhum. Então eu estou esperando que eles lancem, que eles anunciem o COD um pouco antes da E3, talvez daqui a uma semana, duas semanas, sabe? Sim. Então vamos ver. Mas é bem complicado, cara, porque apesar do Sekiro ter ido bem, eles vão ter só o Crash agora, que eu acho que também vai ir muito bem, porque eles estão trabalhando muito bem com essa questão de remaster. Trouxeram a trilogia do Crash original lá, também trouxeram o Spyro, né? E agora o Crash Team Racing. Então assim, é pouco jogo, COD lança todo ano, a gente sabe que vai vender pra caramba, porque a galera compra que nem FIFA, né? Só que é preocupante, né? Porque a gente está acostumado a ver essas empresas lançando mais jogos, né? Fazendo hype na E3. E será que a E3 está perdendo relevância? Não sei o que está acontecendo. A galera está meio que saindo da E3 nesse finalzinho de geração, né? A EA já está dizendo que não vai fazer conferência, só vai mostrar os jogos dela na EA Play. A Microsoft já separou o teatro dela do outro lado da rua lá, né? Gigante, pra mostrar as coisas dela. A Sony deixou de ir porque ela também não tem muito conteúdo nesse final de geração. Então, cara, finalmente a gente está chegando aí num novo tempo, né, cara? É, mas olha só, apesar da E3 estar dando uma caída, eu ainda acho que ela se mantém relevante pelo fato de, por exemplo, a EA Play, que é a conferência da EA pra esse ano, vai rolar poucos dias antes da E3. A conferência da Microsoft que vai rolar no teatro da Xbox, vai rolar poucos dias durante a E3. Então, o evento ainda é um marco do mundo do gamer, ainda é um marco relevante. A questão é que essas empresas não estão participando por motivos totalmente diferentes. A EA não participa por causa que ela não tem conteúdo direito, né? Ela prefere também fazer um evento próprio dela, que ela tem total controle. E a Microsoft é tão grande, mas é tão grande, que ela prefere ter um teatro inteiro dedicado só pra ela. O que é o contrário de, por exemplo, agora da Activision e da Sony. Porque a Sony tá com tão pouco conteúdo, que ela prefere nem aparecer na E3. E a Activision Blizzard também está com tão pouco conteúdo, que ela nem quer dar as caras. Então você vê que a E3 ainda tá relevante, só que as pessoas estão tendo motivos diferentes pra ir. Alguns estão saindo porque estão muito bem, outros porque estão muito mal. Engraçado isso, né? Não, eu acho que a EA é a única aí que não faz sentido não ter uma conferência. Porque já foi anunciado que eles vão ter Need for Speed pra esse ano, e Planets vs. Zombies. Eles podiam mostrar em alguma conferenciazinha, sabe? Porque eles têm coisa pra mostrar. Tem o FIFA, tem os jogos lá de esporte deles. Então não fez muito sentido eles não fazerem a conferência, mas optaram por isso. Vão fazer o EA Play, vão mostrar lá. Tem o Star Wars também. Então eu diria que não é pouco conteúdo, né? Não, é porque eles querem bancar uma Microsoft. Eles querem ter o espaço deles, com a conferência deles. Mas assim, vocês não são uma Microsoft, cara. Vocês não são os cookies of the block. Vocês não precisam de ter um local separado, velho. Fica lá na E3, whatever. Mas até aí, é o dinheiro da EA, né? Eles acham que eles administram bem o dinheiro deles, eles que fazem o que eles quiserem. Mas eu concordo contigo, cara. A empresa da EA falou que pra vocês pegarem um espaço aqui, vocês têm que pagar uma amiga ou transação. Mas eles não quiseram. É justamente isso. É questão de DLC, só pode. Mas, olha, tirando notícias da E3, a gente tem também novidades da Gamescom, que a Blizzard confirmou que não vai estar na Gamescom 2019. Um outro evento gamer rola anualmente lá na Europa, precisamente na Alemanha, todo santo ano. E, digamos que é o segundo evento mais relevante do mundo dos games, diria assim, sabe? Ele bate o pau-pau com a E3, mas ainda perde pra E3. E a gente sempre tem conferências também, sempre tem alguns anúncios rolando na Gamescom. E a Blizzard em si tem uma ligação muito forte com a Gamescom, pelo fato de, na E3, a Activision anuncia os seus games, e na Gamescom, a Blizzard anuncia alguns conteúdos. Então, por exemplo, todo ano na Gamescom, a gente tinha um curta de Overwatch, algum anúncio de DLC de Overwatch, conteúdo de Hearthstone, e... Warcraft. Warcraft. E agora, nessa Gamescom 2019, a Blizzard não vai estar presente. Ela afirmou que prefere focar em seus próprios projetos, e revelar novidades no momento certo. Ou seja, cara... Quando é o momento certo, Blizzard? Quando vai ser, né? Eis a questão. Quando vai ser? Em mensagem oficial, eles dizem que abre aspas, como parte de um esforço renovado para este ano, para nos manter no foco de desenvolvimento, em nossos jogos atuais, em nossos projetos futuros, nós não teremos um estande na Gamescom 2019. Compartilharemos mais detalhes sobre os projetos, no momento certo. Ou seja... Vocês estão focados em demitir gente, né? Eles falam que eles estão focados em desenvolver jogos, e... Criar projetos, e é por causa disso que eles não vão para a Gamescom. Mas peraí, qual que é o problema de você mandar um, dois desenvolvedores do seu estúdio para um evento de 3, 4 dias na Europa, e depois voltar, velho? Que impacto isso tem no seu desenvolvimento? Na moral, me fala. Me fala qual que é o problema de você botar dois artistas de level design na porra de um evento da Europa, sabe? Você não tá indo porque você não tem dinheiro, porque você não tem o que mostrar. Não é porque você tá focado em desenvolvimento, você não me chama de trouxa, porque você tá mentindo na minha cara, velho. Você daí é chamada de otário, eu não sou otário. Você para com essa porra. Vocês não estão com foco em desenvolvimento. É que vocês não têm dinheiro mesmo. Vocês não têm dinheiro pra isso, e por sinal, né, vocês demitiram 700 pessoas. Talvez vocês nem tenham pessoas pra mandar pra Gamescom, porque vocês estão falindo, né? Então, essa é a situação atual da Blizzard, tá? É a informação da Blizzard. A Activision em si não confirmou nem negócio se tá indo ou não pra Gamescom, mas a Blizzard tá dando essa desculpinha esfarrapada falando que não vai pra Gamescom. Mas isso só reforça o que a gente falou várias vezes aqui no vídeo, que a Activision Blizzard tá mal das pernas, sim, e não vai pra esses eventos, porque não tem como, né, cara? Não, e a Blizzard, ela... A BlizzCon, ano passado, já foi horrível em questão de conteúdo. Galera que ficou extremamente decepcionada em questão de conteúdo de qualquer jogo. Eu acho que o Diablo Immortal foi o ápice da conferência. O cara falando, ah, vocês não têm celular pra jogar, não? O que vocês estão reclamando, tá ligado? Muita falta de respeito. Ridículo. A galera joga Diablo no PC a vida inteira, agora vai ter que se submeter a jogar num celular, porque não vão lançar pra PC pra galera que é fã, tá ligado? É horrível. Ridículo. Questão de outros jogos aí faltando conteúdo pra caramba, certo? Uhum. E aí, eu te pergunto, Lian, a Blizzard ia pra Gamescom e mostrava pelo menos um mapa de Overwatch, um curta... Mano, eles não tão criando nem isso pra uma Gamescom? Será que vão deixar tudo pra BlizzCon desse ano e vão anunciar a mesma bosta? Um herói novo, um mapinha novo e a mesma coisa? Uhum. Vai ficar nisso pra sempre? E outra. E a galera aqui da Central sempre pede pra gente dar opinião, né, sobre aquela questão que lançou no Overwatch, né, do Workshop, de você poder produzir o seu jogo. Pra mim, cara, isso aqui é uma feature que eles lançaram, que é basicamente o quê? Galera, a gente não tem como criar conteúdo, então lança isso pra comunidade, deixa eles fazerem, e a gente pega as melhores ideias e lança depois. É tipo isso, velho. É, cara. É isso que eles tão fazendo, velho. É tipo, trabalhem pra gente, seus otários. É tipo isso. E a galera ainda acha o máximo. Uou, que incrível, novos modos. Mano, acorda, velho. É que nem o Beyond Good and Nível 2. Os caras chegaram no palco D3 ano passado e falaram, ó, estamos abrindo espaço pra vocês criarem músicas, imagens, pra gente colocar nos nossos milhões de planetas. É porque eles não têm tempo de fazer, cara, eles não têm dinheiro pra fazer isso. Bota pra comunidade fazer, e eles ganham trabalho de graça, velho. É isso. É muito simples, velho. É muito simples. E é o que você falou, o fato deles não irem pra Gamescom é aquela coisa. Será que agora não vai nem mais ter aquele curta de animação do Overwatch, que tinha dois por ano, agora vai ser só um? Vai ser só um evento novo? O que a gente vai ter de novo? Nada? E ano passado já foi meio merda, porque eles fizeram exclusivamente o focado no pessoal da Coreia, tu viu? Tipo, aí lançou o mapa da Coreia, um curta coreano da D.V. e deu, tá ligado? Galera, a Blizzard tá mal das pernas, velho. É isso. Activision se deu muito bem com o Sekiro, e se dá bem com o COD, mas ela tem pouco jogo também, cara. Então, eles vão ter que começar a se mexer, velho. E essas microtransações aí, a galera tá começando a abrir o olho, vocês vão começar a perder dinheiro. Exatamente, velho. A galera, a vida cobra, velho. Activision Blizzard, a vida cobra. Todas as suas cagadas, todas as suas práticas de consumidores, tá indo pra cima, velho. Tá indo pra cima. E eu quero ver como que eles vão se manter, tá, depois dessas demissões em massa, né, depois dessa reforma interna que eles vão ter que passar, eu quero ver como é que eles vão fazer pra passar por essa fase, se eles vão sequer conseguir se manter. Porque é aquela coisa, Call of Duty ainda é um monstro da indústria, ainda ganha muito dinheiro. Só que já foi confirmado por relatórios que apesar da grana do Call of Duty, o Call of Duty Black Ops 4 ainda rendeu menos do que o esperado. Ou seja, mesmo com o sucesso massivo deles, eles ainda estão perdendo grana. Eles ainda estão ficando menos do que eles esperavam. Então eles têm que tomar muito cuidado, velho. Se eles não abriram o olho e começar a levantar e parar com essa porra, e começar a tratar a gente com respeito, a situação deles vai ficar de mal a pior, velho. E aí a gente pode, né, esperar talvez daqui a alguns anos uma literal falência da Activision Blizzard, deles realmente fechando as portas, velho. O que não é impossível. Quantas vezes a gente já não viu empresas grandes dos mundos games fechando, estúdio fechando porta, desenvolvedor fechando porta nos últimos anos, entende? A situação é preocupante, então é melhor eles abrirem o olho e começarem a acordar pra vida, não é mesmo, cara? Pois é. Mas enfim, galera, qual que é a sua opinião em relação a esse assunto? O que você acha da Activision Blizzard não indo pra E3 e pra Gamescom? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vai ser esse debate, dessas desculpinhas esfarrapadas que a Blizzard ainda tem enxotada na nossa cara a falta de respeito com o consumidor. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uplots, beleza? Enfim, quem falou que vocês foi o Lionel White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!